Tudo começou quando o filho e também a mãe saíam até o portão para trabalhar. O policial civil estava saindo para ir ao serviço, onde ele trabalha, ali na cidade de Rio das Pedras, quando foi rendido por marginais já na calçada, onde rendeu a mãe e o filho e obrigaram eles a entrar na residência, onde estaria mais um rapaz, que seria o seu irmão, e também o pai da vítima que acabou falecendo no local. As informações é que, possivelmente, dentro da residência, o policial civil quanto seu irmão achou uma chance de reagir ali no local e acabaram reagindo onde houve trocas de tiro e o policial civil foi baleado no braço, segundo as informações da polícia militar, e o seu irmão levou um tiro aproximadamente na altura do peito, onde ele chegou a óbito já no local, aqui no bairro Jardim Presoto, em Piracicaba. Jardim Presoto, em Piracicaba. Nesse momento, o corpo do irmão do policial civil, que foi alvejado na altura do peito, ele está sendo levado até o carro de cadáver, que, nesse momento, muita tristeza, tanto para policiais, também quanto para a família do rapaz. Esse aqui é o corpo do rapaz que acabou sendo alvejado pelos marginais que entraram nessa residência e desferiu tiros contra o policial civil e também seu irmão, que acabou sendo morto no local. E o seu irmão, o policial civil, foi socorrido até o hospital mais próximo aqui da cidade de Piracicaba. Estou aqui com o guarda civil Valverde. CD, como que foi a ocorrência? Como que vocês ficaram sabendo desse ocorrido aqui no Parque Presoto? Então, estava em patrulhamento e recebemos uma denúncia por populares aqui na Dois Córregos, que havia aqui próximo ao Carvalho, na rua Inércio Portante, troca de tiros. Viemos até o local, onde foram constatadas duas pessoas abalhadas, sendo um policial civil e o outro mão dele, que veio a óbito. Dentro dos fatos aí, solicitamos a presença do SAMU no local e também já chegou uma equipe da Polícia Militar e da DIG, onde a DIG tomou as providências e vai fazer a apresentação da ocorrência. Então, isso aí vai ser esclarecido ainda pela DIG, que nós, a única coisa que fizemos é chegar no local, tentar socorrer a pessoa, entendeu? E agora, a partir de agora, quem vai trabalhar em cima disso é a equipe da DIG. Vocês estavam andando ao redor da residência, foram encontrados manchas de sangue. Será que o possível rapaz que assaltou aí foi alvejado também? Possivelmente sim. Já foi entrar em contato com a nossa central, foi entrar em contato com os pontos de socorro da cidade, para os guardas que se encontram de serviço ficar atentos, o central vem baleado no local. Você já tem informação também do veículo que pode ter sido usado nesse roubo ou assalto aí, né? Exato. A equipe da DIG está com isso aí já tudo na mão, já estão levantando o local dos fatos lá que moram os miliantes. E aí O que você tá novas? E aí 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 Obrigado.